Morre Vanna Lopes, ativista e primeira a denunciar Roger Abdelmacy. Arumutuka Notícias A ativista e estilista Vanna Lopes, a primeira vítima a denunciar Roger Abdelmacy, ex-médico condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento a pudor contra pacientes, com sentença reduzida para 173 anos, morreu na madrugada deste sábado, dia 28 de janeiro, aos 64 anos em São Paulo. Ela sofria de um câncer de mama em estágio avançado. A informação foi confirmada por Maria do Carmo Santos, presidente do Grupo Vítimas Unidas, criado por Vanna como um grupo de mulheres abusada por Abdelmacy. Segundo Maria do Carmo, Vanna teve um câncer de mama há cerca de 4 anos. Por mais que a gente soubesse, ela foi uma guerreira nessa última luta dela, trabalhou até o final, mas foi dada a hora. Ela deixa um legado, a partir da denúncia dela contra o Roger, que a palavra da mulher ganhou importância porque não havia provas concretas, mas havia um conjunto de mulheres que contavam a mesma história, afirmou. Ela reuniu um conjunto de pessoas ao redor dela que vão continuar a sua luta. Ela lutou até o seu último minuto. Ela deixa um legado e um monte de filhos ativistas. A luta pelas mulheres vítimas fica um pouco menor, mas vamos seguir. Continuo. Vanna vivia em Portugal com o marido. Ela voltou ao Brasil nos últimos dias por conta de uma possibilidade de tratamento. Na noite de ontem, Vanna teve duas convulsões e entrou em parada cardíaca. Ela deixa uma filha, uma neta e uma bisneta. Os detalhes sobre o velório e enterro ainda não foram divulgados. Vanna foi a primeira vítima a denunciar a Roger Abdelmacy. Ela fazia tratamento de fertilização in vitro na tentativa de engravidar quando foi violentada pelo ex-médico em 1993. Na época, a vítima foi até a delegacia denunciar Abdelmacy. Ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e depois foi até o Conselho Regional de Medicina. Abdelmacy foi indiciado em junho de 2009 por estupro e atentado violento a pudor contra 39 pacientes. Ele chegou a ficar preso de 17 de agosto a 24 de dezembro de 2009, mas recebeu do Supremo Tribunal Federal o direito de responder o processo em liberdade. O habeas corpus foi revogado pela justiça em janeiro de 2011, quando o ex-médico tentou renovar seu passaporte, o que sugeria a possibilidade de que ele tentaria sair do Brasil. Como a prisão foi decretada e ele deixou de se apresentar, passou a ser procurado pela polícia. Em 2011, Vanna criou a página Vítimas Unidas, que coletava informações sobre novas vítimas de Roger e sobre o possível paradeiro dele. Em agosto de 2014, Abdelmacy foi preso em Assunção, capital do Paraguai. É com pesar que comunicamos o falecimento de Vanna Lopes, ativista e primeira a denunciar Roger Abdelmacy. Legenda Adriana Zanotto